Pois ele, tendo sido instruído e sabendo que não estava certo, falhou ao continuar desagradando a Deus em tudo o que fazia. Não se pode desagradar a Deus e esperar passar impune por muito tempo. Que é iniquidade, é algo que você sabe que é certo e não faz. Vejam, Acabe reinava em Israel na época, ou sobre Israel. E ele foi o mais ímpio de todos os reis de Israel. Nunca houve um rei tão ímpio quanto Acabe. Pois ele, tendo sido instruído e sabendo que não estava certo, falhou ao continuar desagradando a Deus em tudo o que fazia. Embora possuísse um grande sistema militar e as pessoas tivessem prosperado muito sob seu reinado, ainda assim, não se pode desagradar a Deus e esperar passar impune por muito tempo. Grandes coisas materiais nem sempre estão na vontade de Deus. Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos. Mas o que o mundo precisa hoje não é de uma fé fingida. Tenta iludir-se para alcançar algo e chamar isso de espiritual. Às vezes a fé faz grandes milagres e ainda assim não vem de um coração espiritual. Não disse nosso Senhor Muitos virão a mim naquele dia e dirão Não fiz isto e aquilo em teu nome? E declararei a eles Apartai-vos de mim Vós que praticais a iniquidade Que é iniquidade? É algo que você sabe Que é certo e não faz Nunca vos conheci, ele dirá E estamos vivendo nesse dia Então não se pode dizer Que as coisas naturais São sempre sinal de benção de Deus Davi falou isso ao Senhor Que viu o ímpio espalhar sua Como frondosa árvore nativa Mas Deus lhe perguntou Já o consideraste no final? Amém? 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 Amém?